A semana mal começou e três figuras repaginadas pela esquerda foram desmoralizadas nas redes sociais. E se você quiser saber mais, fique até o final do vídeo. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Bom, a semana mal começou e três figuras repaginadas pela esquerda foram completamente desmoralizadas nas redes sociais. A primeira, Daniela Lima, fez um comentário bastante infeliz sobre a deputada federal Silvia Ayampi. A jornalista comentava sobre a ação da Polícia Federal contra o líder da oposição na Câmara, Carlos Jodi. Outra deputada alvo, a Silvia Ayampi, aquela que diz ser indígena, né? Ela postou no dia 8 de janeiro, Povo toma a esplanada dos ministérios neste domingo, tomada de poder pelo povo insatisfeito com o governo vermelho. Segundo eles, no Brasil, para ser negro ou índio, precisa obrigatoriamente ser de esquerda. E é esse o povo que ainda quer chamar os conservadores de racistas. Quando, na verdade, são eles os maiores discriminadores. Até o jornalista progressista Glenn Greenwald ficou indignado. Isso é completamente racista da Daniela Lima. Para ser indígena, não é necessário que alguém concorde com as opiniões políticas de ativistas brancos como ela. Questionar as origens raciais de alguém porque essa pessoa tem crenças que Lima rejeita é nojenta e condescendente. Daniela é mais um braço partidário do lulismo, que quer ver todos os apoiadores de Bolsonaro na prisão. Inclusive, ela citou o deputado André Fernandes, que compartilhou nas redes sociais uma foto da porta da sala do ministro Alexandre de Moraes. No texto dele, a ironia da ironia. Se rir, vai preso. E o que a jornalista fez? Confirmou a ironia dele. Quem rir, vai preso. Não sabemos, deputado. Vamos ver o que acontece no caso do senhor. Completou Daniela em clara linguagem de chacota. Fico pensando se algum dia haverá um pessoalista que irá criar uma lei proibindo ironias ou qualquer outra figura de linguagem, por ser ofensiva às minorias. Daniela Lima iniciou seus trabalhos na Globo, gerando muita polêmica. Afinal, muitos veteranos perguntaram por que aquela jornalista lulista ganhou tanto destaque na emissora. Mas a bola elitista tem seus ídolos. E Daniela Lima ganhou destaque na CNN exatamente por isso. Por agradar um grupo rico em finanças, mas pobre de espírito. A jornalista parece querer cabeças, sem sequer se preocupar com as informações divulgadas. Bom, e temos exemplo do fato da polícia estar irreconhecível, assim como o Ministério Público Federal. A pessoa que virou pivô da operação que mirou o deputado federal Carlos Jody não teve qualquer conexão com o dia 8 de janeiro. Com a quebra de sigilo telefônico por Alexandre de Moraes, possivelmente de centenas ou até milhares de pessoas, o número exato é desconhecido, surgem informações cruzadas irresponsáveis. Carlos Victor de Carvalho, conhecido como CVC, não estava em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Mas como a polícia chegou à conclusão de que ele estava? Simplesmente ela pegou uma foto de manifestação e não checou o enorme adesivo escrito POSSE. Ou seja, a imagem é de 2019 e não de 2023. Daniela Lima já mostrou ao vivo seu ativismo cheio de viés e, por duas vezes, ganhou destaque na zona das chacotas. A primeira, quando orientou posições de ações no kit Lula. Algo errado em muitos sentidos, pois a jornalista não é na lista de mercado e nem tem registro na CVM. As bolsas que Daniela orientou no kit caíram, algumas 60%. Ou seja, quem apostou nela se ferrou. O segundo momento foi ter fomentado uma possível conspiração do Twitter contra a sua conta. Caso este, que acabou recebendo uma checagem. A jornalista Paula Schmidt lembrou que, em 2020, Daniela já possuía uma postura contra a Lava Jato. Na conversa, Daniela Lima mostrou a postura de uma jornalista elitista que vive de glamour e trabalha em um ambiente antidemocrático ao bloquear os comentários para permanecer na bolha. Na verdade, esse tipo de bloqueio é algo comum nos perfis que se dizem defender a democracia. Mas, na verdade, só querem ser elogiados. Daniela Lima também tentou lacrar ao defender o padre Júlio Lancelotti. Mas o caso Lancelotti ganhou um novo capítulo após a empresa Tirote, com ampla experiência em perícia grafotécnica documental, confirmar a autenticidade de um vídeo que foi divulgado na internet. O parecer técnico analisou mais de 2 mil quadros para testar a veracidade do vídeo. A Arquidiocese de São Paulo aceitou, no dia de ontem, a denúncia contra Lancelotti. E nenhum dos grandes e tradicionais veículos de comunicação divulgou essa informação. Devemos lembrar que o caso antigo teve sua divulgação em 2020. Na época, outro perito, Onias Tavares de Aguiar, havia confirmado a autenticidade do vídeo. Contudo, o Ministério Público arquivou a investigação por falta de materialidade. Reforçar que a perícia detalha uma possível ação criminosa, a de que o sacerdote realizou uma chamada íntima com adolescente. A fórum, no jornal de esquerda, ouviu um professor universitário. Bom, e sabemos como funcionam essas opiniões de professores de universidades públicas. Apenas reforçar que uma investigação criminal já deveria ter sido realizada para confirmar ou não a acusação. E a última pessoa da nossa lista é Reinaldo de Azevedo, que também vem seguindo uma linha muito semelhante à de Daniela Lima. Azevedo está irreconhecível. E podemos até aceitar que talvez ele tenha sido abduzido e trocado por um clone. E claro que eu estou usando uma figura de linguagem. Pessoalistas, não criem uma lei contra figuras de linguagem. Senão vai acabar com a graça. Mas em 2020, Reinaldo publicou Quando a Igreja Católica permite que tipos como o padre Júlio Lancelotti atuem livremente, corre o risco de se desmoralizar. Aliás, desmoraliza-se, sim, um pouco mais a cada dia. De forma contínua e inexorável. E não recupera o que perde. Mesmo que você use uma moldura cara, folheada a ouro, ela nunca irá salvar uma pintura ruim. De uma história mal contada. Bom, se você apoia nosso canal, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos continuar na luta em prol da verdade.